Neste sábado, os grandes nomes do tênis masculino vão estar no desafio internacional de tênis. De um lado, o classe 4 das quadras de Sábado Mineira, Guilherme Gazzinelli. E do outro, a nova sensação do tênis capixaba, Eduardo Gazzinelli. A renda arrecadada com os ingressos do jogo será doada para as festividades de Bruna Henrique Gazzinelli e Luiz Guilherme Gazzinelli. Neste sábado, ao vivo, direto de Belo Horizonte, às 9 da manhã. Lembramos que após o termo da partida, as celebrações do dia continuarão ao meio-dia na casa de Cláudia Lobato, onde serão seguidos todos do mar. Este evento é um oferecimento da OXI, a organização Jai Coríntia Efeitos. Então fique fora dessa!